Gente, já estamos indo lá pra casa do meu soco, no churrasco, e estamos atrasados, né? E uma coisa que o americano, né, preza aqui é o horário. Gosto que a gente chega bem certinho, mas a gente começa atrasando um pouquinho. Aí daqui a uns 20 minutos a gente chega lá, porque a minha casa, a casa deles é meia hora. E aí! E aí, Amy, você tá cozinhando? O que você tá cozinhando? Deliciosa comida? Sim. Sim! Coloca o seu aranjo. O que? Cozinha, cozinhar. 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 Cozinhar, é. Cozinhar. E cozinhar. É, é de lá. Gente, meu sogro gosta muito de avião, ele tem várias miniaturas e trem. Olha que legal que é o porão dele. Vou mostrar aqui. Ó, os trenzinhos. E olha, tem até os bichinhos. E olha, tem até os bichinhos. Olha aqui. Vai ligar um somzinho pra nós. Vai ligar um somzinho pra nós. Obrigado. 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 Agora eu vou gravar aqui. Alguma música particular que você quiser? Não. Vamos ver aqui. Vamos ver o que vamos fazer aqui. Trabalhar isso. . Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal